Olá pessoal, bom dia! Bom dia! Avenida Dante Michelini, Praia de Camburi, Vitória, madrugada de hoje. Dois jovens morreram na hora, vítimas de um acidente. Eles foram lançados para fora do carro. Motorista e carona sofreram ferimentos. O impacto foi tão forte que o veículo derrubou um poste e ficou retorcido na pista. O TN1 ouviu o pai de um dos rapazes que não sobreviveu. É um depoimento carregado de tristeza e lembranças do filho que amava carros e sonhava abrir uma empresa. Pessoal, de acordo com testemunhas, o carro onde estavam as vítimas seguia em alta velocidade. A repórter Vanessa Calmon acompanha o caso e fala ao vivo do Hospital São Lucas, em Vitória, onde o motorista e o carona do veículo continuam internados. É com você, Vanessa. Pois é, Ingrid, Jorge, amigo do TN. Muito bom dia pra vocês. Eu tô aqui na frente do Hospital de Urgência e Emergência de Vitória, porque estão internados aqui o motorista e o carona desse veículo, os sobreviventes desse grave acidente que aconteceu na noite desta terça-feira, na Avenida Dante Michelini, em Camburi. Mais cedo, nós conversamos com os familiares desses sobreviventes. Eles disseram, inclusive, que já conversaram com os jovens, que eles estão estáveis, mas com muitas escoriações e, claro, muito abalados com tudo o que aconteceu. Os outros dois integrantes do veículo, Matheus Fardim e Gustavo Fracaroli, morreram na hora, logo após o acidente. Esse acidente que aconteceu ali na Avenida Dante Michelini, em Camburi. Testemunhas contaram que o veículo vinha de Jardim, em Camburi, seguia sentido centro de Vitória, quando perdeu o controle do veículo, acabou batendo em um poste, derrubou esse poste, foi parar na contramão, atingiu um ônibus, ainda rodou na pista, batendo em outro carro. E os dois ocupantes do carona, da parte de trás do veículo, que era o Gustavo e o Matheus, foram projetados para o lado de fora. Um deles, inclusive, atingiu um terceiro veículo. Um acidente muito grave, que chocou muita gente. A gente também acompanhou a movimentação de familiares no DML para o reconhecimento do corpo desses jovens. Todos eles, os quatro, têm entre 26 e 27 anos. A gente preparou uma matéria completa e vocês acompanham agora. O depoimento é de um pai que acabou de perder o filho, de apenas 26 anos, em um grave acidente. Acho que não era meia-noite, nesse horário mais ou menos, a minha esposa chegou e falou assim, olha, o Matheus sobre o acidente em Camburi, para a gente ir para lá. A namorada dele que falou, ligou lá para casa. Aí nós saímos, né, para prestar socorro, né, para ver o que está acontecendo. Quando cheguei lá, eu vi um corpo estendido, e eu vi que era ele. Entendeu? Então, e aí foi uma coisa horrível, o carro que ele estava totalmente destruído. Seu Nancy é pai de Matheus Nunes Fardim. O jovem queria ser microempreendedor e era amante de carros, mas teve os sonhos interrompidos nesta madrugada. Um coração imenso, uma visão de negócio espetacular, que é um projeto agora, onde é uma empresa que ele estava montando, eu até, inclusive, bancando esse financiamento para ele, entendeu? E uma pessoa maravilhosa, como todos os amigos deles que podem dar entrevista, vão dizer que é ele. Uma espetacular. Pegava a roupa dele para dar para os amigos. É espetacular. Filho único, né? Matheus estava no banco de trás deste carro preto, junto com Gustavo Fracaroli Correia, de 27 anos. Gustavo também morreu na hora. O pai dele chegou ao DML e foi consolado pela prima. É uma família muito amada, muito unidos, né, Então, deixa a gente muito abalada. Todos eles eram amigos de infância? Todos que estavam no carro? Não sei te precisar, né? Só sei que eles gostavam muito dessa coisa de carro, de moto, né, jovem, né? Tem sempre um lado, assim, esportivo, né? Mas a gente não esperava que acontecesse isso, né? Além de Matheus e Gustavo, no carro estavam mais dois outros jovens. Um motorista, de 26 anos, e o primo dele, de 27. Os dois foram socorridos com ferimentos para este hospital de urgência e emergência. A mãe de um deles não quis gravar entrevista, mas conversou com a nossa equipe e disse que os dois primos estão com muitas escoriações, porém, conscientes. De acordo com a polícia, os quatro jovens vinham de Jardim Camburi e seguiam no sentido Centro de Vitória, quando exatamente neste ponto da Avenida Dante Michelini, o motorista do carro perdeu o controle do veículo, derrubou este poste e invadiu a contramão, atingindo em cheio um ônibus. Com o impacto, o carro ainda rodou na pista e acertou um segundo veículo. Matheus e Gustavo, que estavam no banco de trás, foram projetados para o lado de fora, e um deles ainda caiu em cima de um terceiro carro. Apenas uma passageira do Transcol teve ferimentos e foi encaminhada ao São Lucas. O motorista do ônibus e dos outros dois carros atingidos saíram ilesos e fizeram testes do bafômetro. Todos deram negativo. A polícia ainda não sabe o que fez o motorista perder o controle do veículo. O carro está no departamento médico legal e será periciado. Os familiares também ainda não têm resposta sobre o trajeto que os jovens faziam no momento do acidente, já que o ponto de encontro deles teria sido este posto, que fica na rua Manuel Gonçalves Carneiro, na Praia do Canto. Eles estavam no posto de arte que toda terça-feira se reúne com os amigos dele aqui na Praia do Canto para conversar sobre moto, sobre carro, sobre garotão de uns 20 e poucos anos como ele. Então, ele inclusive foi para lá que ele tem um bugrezinho. Eu fui para um bugre lá. O bugre estava em casa, mas ele foi para o carro dele estar lá. E depois eles foram, não sei o que eles foram fazer em Camburi, entendeu? E foram na volta com essa tragédia. Pois é, da onde esses jovens estavam vindo, para onde eles estavam indo. E o que aconteceu para o motorista ter perdido o controle do carro? Esses são questionamentos que ainda não ficaram claros. Nós procuramos a Polícia Civil, que nos respondeu que esse caso será investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito. Disse também que o local do acidente foi periciado e que o laudo fica pronto em até 30 dias. Falou também que as vítimas sobreviventes, ou seja, esses dois jovens que estão internados aqui no Hospital de Urgência e Emergência de Vitória, e também testemunhas do acidente, serão ouvidas para então a polícia solucionar esse acidente. Volto com vocês, Ingrid, Jorge. Valeu, Vanessa. Obrigado pelas informações. Olha, agora mais um alerta de golpe e nem o corpo de bombeiros escapa, né, Ingrid? Pois é, olha a audácia. Tem bandido mandando e-mail informando sobre a cobrança de taxa de incêndio do corpo de bombeiros. E na sequência, vem o boleto para a vítima pagar. Só tem um detalhe, a corporação não faz esse tipo de cobrança. É golpe. Não é isso, Bruna? Bom dia para você. Ei, Ingrid, Jorge, bom dia para vocês, bom dia para quem está em casa. Isso mesmo, é golpe. O corpo de bombeiros, aqui do Espírito Santo, não manda esse tipo de e-mail para ninguém. E olha, eu conversei agora há pouco com o Coronel Wagner, aqui do Corpo de Bombeiros, ele vai entrar ao vivo daqui a pouquinho com a gente. Ele me falou que muitas pessoas já caíram nesse golpe, em todo o Espírito Santo, principalmente aqui na Grande Vitória e também na região serrana. Como é que os criminosos agiam, gente? Eles enviavam esses e-mails, principalmente para os estabelecimentos, lojas grandes, pequenas e até os condomínios residenciais, informando da necessidade de se pagar essa taxa de incêndio do estabelecimento, taxa no valor de 490 reais. Olha só, não era tão barata assim, né? Pois é, e acreditem, gente, muitas pessoas acabaram pagando essa taxa, porque a audácia era tanta que os criminosos colocavam ali nesse e-mail um boleto com um banco específico para a pessoa pagar. Olha só que situação, né? Pois é, a gente vai conversar daqui a pouco, então, ao vivo com o Coronel Wagner, do Corpo de Bombeiros, que vai esclarecer, porque a instituição, gente, a corporação não manda nenhum tipo de e-mail e todas as taxas que devem ser pagas por esses estabelecimentos, o cidadão pode emitir, o próprio cidadão pode emitir no site da Secretaria da Fazenda. Então, normalmente, o Corpo de Bombeiros não envia esse tipo de e-mail. Daqui a pouco, o Coronel Wagner vai estar aqui ao vivo com a gente, esclarecendo todas as dúvidas. O e-mail era realmente muito parecido com o verdadeiro e era um golpe fácil de você cair. Então, daqui a pouco, a gente volta nesse assunto. Ingrid, Jorge. Valeu, Bruna. Obrigado. E olha, os traficantes resolveram ir para a pracinha do bairro ostentar armas, metralhadora, pistola, escopeta. E, claro, a exibição assustou os moradores que chamaram a polícia. A PM fez buscas, apreendeu o armamento e prendeu dois suspeitos. Uma metralhadora automática de fabricação caseira calibre 380. Um armamento com capacidade de efetuar 30 disparos por segundo. Uma pistola cromada .40 de numeração raspada e também uma escopeta calibre 12 de fabricação caseira. Além do armamento, munição e pinos para guardar e comercializar cocaína. Todo esse material foi apreendido com Wanderson Teixeira Luiz, de 22, e Vicente Silva Santos, de 18 anos, que foram presos. Cerca de oito homens estavam fortemente armados na pracinha do bairro Planalto Serrano. Foi aí que os moradores assustados com essa situação entraram em contato com a polícia militar e a equipe da Força Tática foi até o local. Realizamos uma ação pela mata nas proximidades do ponto final do bairro. A gente já localizou uma série de indivíduos e eles começaram a correr pelo bairro. E pelo trajeto onde eles corriam, nós localizamos logo no primeiro momento uma metralhadora industrial e uma arma de calibre 12. Logo à frente, conseguimos fazer a detenção de um indivíduo que mandava de prisão. Em continuidade à diligência, conseguimos fazer a detenção de um segundo indivíduo. Esse já estava de posse de uma pistola, uma pistola .40 cromada, onde foi feita também a detenção dele. A polícia já identificou outros suspeitos que conseguiram fugir da abordagem. Segundo a polícia militar, os moradores de Planalto Serrano sofrem com as constantes trocas de tiros entre gangues rivais que disputam o domínio do tráfico na região. Inclusive, um dos indivíduos que fugiu hoje, ele já foi preso pela equipe da Força Tática mesmo no início do ano. Estamos também no encalço dele. Os outros três que comandam esse tráfico de droga naquela região ali, um comando entre aspas, tem mandado de prisão também. E a polícia militar está no encalço. Nós vamos fazer a detenção mais cedo ou mais tarde desse indivíduo aí. A gente pede que a sociedade continue acreditando no trabalho da polícia militar. Nós vamos a cada dia dar uma resposta como foi dado hoje. Olha, o Anderson Luiz foi autuado por porte ilegal de arma e já está no presídio. O outro foi ouvido e liberado. Por causa do óleo no litoral do Nordeste, a pesca do camarão está proibida na divisa do Espírito Santo com a Bahia. Com a medida que afeta a região de Conceição da Barra, o governo ampliou o período de defeso que terminaria amanhã. Apesar de não saber se a mancha vai chegar ao Estado, essa é uma precaução por causa do risco de contaminação. A restrição é para pesca de camarões rosa, branco, sete barbas e lagosta vermelha e verde. No Estado, a decisão vigora de 1º de novembro a 31 de dezembro. A mancha de óleo está chegando a abrólhos. Se chegar à região de Caravelas, já acende o alerta aqui no Estado. Agora a gente fala de cães no combate ao crime. Em Vila Velha, um cão farejador da Diretoria de Operações Táticas da Sejus ajudou a encontrar drogas numa área de mata, perto da Casa de Custódia da Glória. Pois é, a suspeita é que o local seja usado por presos do sistema semiaberto para esconder entorpecentes. Um jovem de 18 anos foi detido na operação. No vídeo, o cão entra em uma área de mata e logo segue para perto de uma árvore onde começa a farejar um local com algumas pedras. Com o faro certeiro, encontra seis pedaços de maconha que estavam guardados por ali, numa região que fica perto da Casa de Custódia de Vila Velha. A ação do Grupo Operacional com Cães da Diretoria de Operações Táticas da Sejus contou com o apoio da Guarda Municipal. Eles têm uma informação que aquele local era utilizado pelos detentos do semiaberto para fazer a guarda de material entorpecente. Quando eles iam para o presídio eles iam lá escondiam parte do material entorpecente saiam de manhã pegavam e seguiam a vida normalmente. Enquanto fazia buscas ali o grupo de operações com cães encontrou quatro suspeitos próximos ali da região. Os abordaram mas não encontraram nada. Eles então entraram no terreno e foi aí que encontraram outras quatro pessoas. Encontraram uma quantidade de droga com um dos indivíduos. Ele não tem passagem pela quantidade que foi encontrado juntamente com ele foi feita a autuação aí vai ficar a cargo da autoridade policial e o delegado para ver quais seriam as medidas posterior. O suspeito foi encaminhado para o DPJ de Vila Velha. Por lá o pastor alemão Maddox estava junto com a equipe aguardando a ocorrência ficar pronta. É mais uma ação que mostra a eficiência dos cães farejadores no combate ao crime. É um terreno baldio grande assim se não fosse o cão dificilmente ali outros agentes ali ainda que fosse empenhado um número grande de agentes não lograria isso. O cão foi fundamental. Pois é e o rapaz detido assinou um termo circunstanciado por porte de drogas para consumo próprio e vai responder em liberdade. Voltamos a falar sobre o acidente que terminou com dois jovens mortos e outros dois feridos na praia de Camboria em Vitória. Quem traz novos detalhes para a gente é a repórter Vanessa Calmon. Vanessa, voltamos com você. Pois é, Ingrid, eu volto a falar ao vivo aqui da frente do Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória onde estão internados os dois sobreviventes desse grave acidente que aconteceu na Avenida Dante Michelini na noite desta terça-feira. O motorista e o carona estão internados aqui. Nós conversamos mais cedo com familiares dos dois. Eles disseram que os dois estão conscientes, estão conversando, mas, claro, estão extremamente abalados com tudo o que aconteceu e também com muitas escoriações. Agora, nesse momento, nós também procuramos algum familiar que estivesse por aqui, mas talvez eles estão acompanhando os jovens que estão internados. Os outros dois ocupantes do veículo, o Matheus Fardim e o Gustavo Fracaroli, eles morreram na hora, lá nesse grave acidente e o velório e o enterro dos dois será hoje à tarde. O Gustavo vai ser velado e enterrado no cemitério na Serra e o Matheus em Matilde, na região de Montanhas aqui do estado. Esse grave acidente que aconteceu na noite desta terça-feira, de acordo com testemunhas, o veículo vinha de Jardim Camburi e seguia no sentido centro de Vitória quando perdeu o controle do carro, acabou derrubando um poste, entrou na contramão, atingiu um ônibus, rodou na pista, projetou então os dois jovens que estavam no banco de trás para o lado de fora e um deles ainda atingiu um terceiro carro. Hoje então nós amanhecemos um dia com essa notícia muito triste, nós estivemos com os familiares também no DML, todos muito abalados, sem acreditar no que aconteceu, ainda não sabemos ao certo de onde esses jovens estavam vindo, para onde eles estavam indo e nem por que o motorista perdeu o controle do veículo, mas nós vamos continuar acompanhando essa história e mais informações você tem ao longo dos nossos telejornais. Eu volto com vocês Ingrid e Jorge. Obrigada, Vanessa. Qualquer novidade a gente chama no início do jornal, a gente abriu inclusive com essa matéria, ouvimos aí o pai do Matheus, o seu Nancy, foi um depoimento super emotivo, parece que ele está até fora do ar, que eu acho que é o que acontece de fato, porque a gente fica com uma tragédia dessa, olha as cenas, chocantes, um acidente é sempre chocante, eu acho que Deus faz exatamente isso, tira você do ar, assim, porque se você de fato encarar a realidade você tem um infarto e morre também, imaginando, chegando no momento do acidente vendo o corpo do seu filho no chão depois de um grave acidente, quer dizer, nós ouvimos o depoimento do seu Nancy e agora desejar força aí para a família desses jovens, dois jovens entre 26 e 27 anos, uma vida inteira pela frente, cheio de sonhos e os outros dois que continuam no hospital internados e possivelmente cheios de traumas também, né, em recuperação e a gente vai continuar acompanhando para saber até o desfecho, né, por que desse acidente aí, a gente sabe que a guarda municipal disse que às três horas da manhã tudo já estava limpo no local, já tinham recolhido aí, né, os corpos já tinham sido recolhidos, os veículos também retirados da pista, enfim, é seguir e daqui a pouco a gente pode voltar com outras informações, né, George? Aguardar as investigações. Olha, cuidado com mais esse golpe, e tem bandido mandando boleto de cobrança com taxa que não é cobrada pelo Corpo de Bombeiros. Puxa vida, nem Corpo de Bombeiros escapa da audácia de criminosos, não é mesmo, Bruna? Voltamos com você. Ei, Ingrid, George, boa tarde para vocês mais uma vez, boa tarde para todo mundo em casa, já está aqui do meu lado o Coronel Wagner do Corpo de Bombeiros e vai explicar para a gente como é que está acontecendo esse golpe, né, os criminosos, Coronel Wagner, boa tarde, estariam enviando e-mails aí para estabelecimentos, condomínios residenciais, pedindo para que os estabelecimentos pagassem uma taxa de incêndio no valor de R$ 490,00. O e-mail já havia com um boleto para a pessoa pagar e informava, inclusive, que se o valor não fosse quitado, o estabelecimento poderia ser interditado, não é isso, Coronel Wagner? Boa tarde, bem-vindo ao Tribuna Notícias. Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem agora. Realmente, um grupo de criminosos, né, tentando aí trazer um golpe ao Estado do Espírito Santo, aos comerciantes do Espírito Santo, aos condomínios, ou seja, todas aquelas pessoas que necessitam da vistoria por parte do Corpo de Bombeiros. Rapidamente, identificamos essa situação, noticiamos nas nossas mídias sociais, junto à imprensa também, como está sendo feito agora, no sentido de orientar a população capixaba que o Corpo de Bombeiros não emite nenhuma taxa para pagamento, a não ser que haja uma solicitação por parte do nosso sistema de atividades técnicas totalmente através da internet e aí você, contribuinte, tem a noção dessa taxa porque você está solicitando o serviço de vistoria por parte do Corpo de Bombeiros. Fora isso, nenhum tipo de taxa que chegue até você é enviado por parte do Corpo de Bombeiros Militar. Você estava me explicando que aqui no Espírito Santo, gente, nem existe essa taxa de incêndio, não é preciso pagar. Não, essa taxa de incêndio não existe no Estado do Espírito Santo. Novamente, eu falo, as únicas taxas cobradas pelo Corpo de Bombeiros e a mais comum é a taxa de vistoria onde o comerciante, a indústria, a escola, o condomínio solicita através do sistema integrado de atividades técnicas e aí é gerado um DUA para ele. Jamais é levado um documento através de uma linha digitável como está sendo feito através desse golpe. Pois é, então só para a gente reforçar, como é que essa cobrança da taxa, no caso a única que é cobrada é feita? Vocês não enviam um e-mail para a pessoa, não enviam um e-mail para ninguém, né? A pessoa pode ir no site da Secretaria de Fazenda, como é que a pessoa faz para emitir? Justamente, ela vai através do contador dela ou através do site da Secretaria de Fazenda do Estado do Espírito Santo, onde ela entra no link DUA eletrônico, aí ela clica no nome Corpo de Bombeiros Militar, digita o CNPJ do estabelecimento dela, aí ela consegue falar o que ela quer dentro do sistema e o sistema gera o valor do documento único de arrecadação a ser feito o pagamento. Essa é a forma correta. Tudo que vem contra isso é golpe, é erro. Quem recebeu um e-mail como esse ou parecido, o que precisa fazer então, Coronel? Olha, rasga o documento, entre em contato com o Corpo de Bombeiros também, através do telefone 193, através do 81, do Disque Denúncia, fazendo essa denúncia, mas é importante ressaltar que em parceria da nossa Corregedoria com a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, já estamos investigando e buscando a prisão dessas pessoas, desses bandidos que estão tentando contra os empresários, contra as pessoas de bem do Estado do Espírito Santo. Pois é, apesar dessa taxa não existir, gente, o Coronel estava me explicando que muitas pessoas acabaram caindo nesse golpe. O e-mail realmente parece, é um e-mail muito formal, parece com o e-mail que a instituição mandaria, né? A gente tem uma estimativa de quantas pessoas no Estado, quantos estabelecimentos pagaram essa taxa para esses criminosos? Ainda não. Nós sabemos que foi numa larga escala enviado para vários comerciantes, vários condomínios, inclusive os comércios de menor expressão, eles estão recebendo já uma forma de duro eletrônico para pagamento, já pronto. Estão com dois tipos de golpe, na verdade. As empresas de potencial maior, através de um documento com uma linha digitável, como se fosse um código de barras ali, e os comércios menores, através da impressão já de um duro eletrônico que vai por e-mail. Isso é golpe, isso é uma tentativa de fraudar o contribuinte no Estado do Espírito Santo. Perfeito, Coronel. Obrigada pelas suas explicações, viu, gente? Fico alerta para você aí de casa. De repente, você não recebeu, mas conhece alguém que recebeu um e-mail parecido? Recebeu. Como o Coronel falou, descarta. Isso é golpe. Não vai pagar esse valor que está aí descrito no e-mail, tá, gente? Combinado? Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada pela participação, Coronel. Valeu, Bruna. Obrigado. As golpistas procurando cada vez coisa nova, né, Ingrid? Eles ficam maquinando, né? Que coisa impressionante, né? A vida deles é maquinar um novo golpe. Agora nem corpo de bombeiros escapa. Tem que ficar esperto, gente. E olha, está no presídio o vendedor suspeito de invadir casa e estuprar uma enfermeira duas vezes em Santa Paula, Vila Velha. Fabiano Tomé, de 38 anos, é de São Paulo e conheceu a enfermeira de 41 anos através de um aplicativo de relacionamento. Depois de um ano de paquera, a enfermeira resolveu hospedá-lo em casa. Como o vendedor se mostrou agressivo, a vítima pediu que ele saísse. Um dia depois, ele invadiu a residência, bateu na mulher e teve relações sexuais à força. Repetiu o abuso dias depois, quando a enfermeira procurou a polícia. Fabiano negou o crime, mas foi autuado por lesão corporal, injúria, ameaça, estupro e já está no presídio. Corpo resgatado em Piúma é de turista mineiro que desapareceu no mar em Guarapari. Um pescador avistou o corpo, resgatou para embarcação e chamou os bombeiros. O pai do jovem reconheceu a bermuda que o filho usava. Paulo Henrique Amaral, de 19 anos, escorregou de uma pedra na Praia do Morro. Bateu a cabeça e sumiu no mar. Ele estava numa excursão que chegou no último sábado e voltaria no dia seguinte para Minas Gerais. Durante todos esses dias de angústia, os pais fizeram vigília na beira da praia. Bem triste, né? E olha, mês de outubro acabando, mas o alerta continua. Do diagnóstico do câncer, passando pelo tratamento, são etapas que envolvem todo um lado emocional, a família, mas também há muitos direitos para os pacientes. Tem sim, lei beneficia o doente, tem direito a saque do FGTS, isenção de impostos, medicamentos, prioridade de processos, aposentadoria por invalidez e até isenção de IPTU. Mesmo que para isso seja preciso passar por outra luta, dessa vez na justiça. Há pouco mais de um ano, a vida da Ilda mudou. Ela descobriu um câncer de mama. Desempregada, pediu o auxílio doença do INSS e teve três vezes o pedido negado. Todas as tentativas em vão. E é um processo muito, assim, doloroso para a gente, porque a gente vai na iniciativa de querer um auxílio. Por quê? A gente precisa. No meu caso, eu estou em tratamento ainda. Eu estou em tratamento. A gente chega, a gente passa, parece assim que a gente está pedindo algo além. Não, nós estamos pedindo um direito que é nosso. Mesmo se ela quisesse trabalhar, como está em tratamento, ela passa a maior parte da semana no hospital. O hábito é para trabalhar eles que falam, né? Por quê? Segunda-feira eu tenho fisioterapia. Terça-feira fisioterapia novamente. Quarta, fisioterapia. E quinta-feira eu tenho drenagem e eu tenho terapia. Eu só fico em casa na sexta-feira. Eu costumo até brincar com as meninas porque o Santa Rita é minha casa, é minha vida. Porque eu vivo no Santa Rita. Assim como a Ilma, outras pessoas que estão lutando contra o câncer têm direitos garantidos por lei. Muitos não sabem, mas, por exemplo, podem sacar o FGTS. Esse é um direito extremamente importante, né? Nós sabemos que o FGTS é aquele percentual de 8% que todo trabalhador que tem carteira assinada tem depositado numa conta vinculada em seu nome, na Caixa Econômica. E a importância desse saque é tamanha porque nós sabemos que com o adoecimento acabam vindo outros gastos, né? A questão mesmo com médicos, medicamentos, planos de saúde, uma mudança na própria qualidade de vida. Então, esse valor que fica lá praticamente, né? Parado na conta vinculada, ele pode ser sacado. A doutora em direito, inclusive, após enfrentar o câncer, montou uma cartilha para orientar quem luta contra a doença. O material pode ser encontrado na internet. Agora, sobre a situação da Ilma, a especialista afirma ela vai ter que entrar na justiça. Nós chamamos essa situação de limbo previdenciário. O que fazer? Não, infelizmente, não há outro caminho. É preciso acionar judicialmente para que haja uma revisão dessa decisão do INSS. Mas, diante de tantos nãos, ela não se deixa bater. A Ilma vai continuar a lutar pelos seus direitos. Eu vou recorrer, sim. Eu vou entrar com um processo na federal porque eu estou lutando por um direito que é meu, um direito que é nosso. Eu trabalhei tanto para hoje eu estar passando por essa doença, por esse processo e não ter um direito. eu vou lutar, sim. Eu vou correr atrás, eu vou lutar do meu direito. Vou correr atrás do meu direito. É isso aí, Ilma. Muita força e muita saúde para você, viu? Para baixar a cartilha, basta acessar o site neon.med.br no link dicas para pacientes. A dança que transforma e supera obstáculos. E fica mais legal ainda quando a gente usa os elementos que estão à nossa volta para viver essa arte. Pois é, Ingrid. A professora Isadora resolveu fazer diferente. Ela pratica a arte dela, o polidense, utilizando postes nas ruas, paisagens e o resultado você confere agora na reportagem de Vanessa Calmon. Quando olhamos cenários urbanos como esse aqui, bem conhecido pelos capixabas que já vieram a Guarapari, não enxergamos nada além de um posto de gasolina, uma fonte e postes de iluminação. Mas espera aí, tem um detalhe bem interessante nesse aqui, não? ou melhor, tem uma mulher aqui. É a Isadora, professora de polidense, que aproveita elementos urbanos para fazer sua arte. A princípio, eu e meu esposo, a gente já fazia algumas fotos relacionadas à acro-ioga e a gente sempre procurava um lugar bonito, um ambiente natural da cidade e foi aí que deu início ao poli, porque antes da prática do poli, eu já fazia essas fotos com ele. E aí, o primeiro poste que eu vi sem placa, eu falei, amor, vou tirar uma foto nesse poste de polidense, ele já fez a foto para mim. E não é que a ideia deu certo? Nas redes sociais, Isadora fez o maior sucesso com as fotos que tirou assim, aplicando os movimentos da dança nas ruas. Eu não imaginava, não imaginava, porque como eu falei, há um tempo a gente já fazia esse tipo de fotos, né? Mas realmente o poli, ele traz essa, é mais peculiar, ele é mais diferente. O poli, a gente está aqui tentando mesmo divulgar, fazer com que as pessoas conheçam, porque o poli ainda não é tão conhecido. Então a gente quer mesmo mostrar que além daquele pejorativo, poli, apenas sexual, erótico, a gente tem várias vintentes. Agora imagina você caminhando aqui pelo calçadão de Guarapari e de repente você se depara com a Isadora fazendo polidense no poste. Será que você ia parar para ver? Esses turistas de Porto Alegre ficaram vidrados na Isa e nunca tinham visto uma cena como essa. Ficamos tensos por vê-la ali, podia cair, né? Mas tudo bem, achei maravilhoso. O maior incentivador dessa moda linda inventada por Isadora é o marido, o Pablo. Juntos, há seis anos, o casal sempre foi apaixonado, não só um pelo outro, mas pelo esporte e pela dança. Nós dois, a gente faz bastante esporte radical, somos escaladores, somos rapeleiros e ela é skatista profissional também, surfista, então a gente já tem um pouco desse feeling para o radical, né? Então a gente já fazia as posições de acro-ioga juntos, então já tinha uma confiança a mais para poder estar seguindo numa nova vertente da arte. E ainda bem que a Isa teve esse incentivo para hoje nos encantar com a sua arte, sentimento que corre nas veias da professora, que também é bailarina e fotógrafa. Para ela, a arte tem o poder de transformar o cotidiano das pessoas. Basta movermos o olhar que temos para os detalhes e enxergaremos a beleza que fica escondida pela nossa distração. A arte é um refúgio, eu acho que para todo mundo, até para os que ainda vão conhecer algum tipo de arte, eu torço muito por isso, que todo mundo seja feliz fazendo arte por aí, seja na rua, em casa, mas de qualquer forma, qualquer forma de arte, hoje para mim é válido. Sou o maior apoiador, eu trago, eu levo, eu tiro foto, eu faço o possível para poder estar incentivando a arte dela, com certeza. Bom, o que dizer, eu também fiquei, assim como você, vidrada, eu fiquei vidrada. Isso é arte de rua, olha que bacana. Isso é arte de rua, gente, é a pergunta que todo mundo está se fazendo, como ela consegue fazer isso? Tem que ter muito treino, muita disposição, que coisa linda, parabéns Isadora, prazer em conhecê-la, viu? Muito linda. Rebentou, arrasou, muito lindo. E já já tem ofertas de emprego no TN. E ainda, padre suspeito de estupro, e olha, o mesmo padre que adotou um cachorro de rua que não perdia uma missa, hein? A gente volta bem rapidinho. O padre de Batiba, que ficou famoso depois de adotar um cachorro de rua que pedia carinho durante a missa, é acusado de estupro. Gelson de Souza é suspeito de abusar sexualmente de um adolescente de 14 anos. O padre foi preso no último domingo e liberado ontem durante a audiência de custódia. A vítima, de Cachoeiro de Itapemirim, teria ido passar o fim de semana na casa do padre em Batiba e pediu socorro aos pais pelo celular, informando que estava sofrendo abuso sexual. A polícia foi chamada e Gelson acabou preso e autuado por estupro. O padre ganhou destaque no estado depois de aparecer num vídeo fazendo carinho num cachorro durante a missa e adotar o animal. A diocese de Cachoeiro de Itapemirim disse que o padre Gelson fica afastado até que os fatos sejam esclarecidos. Pessoal, com essa crise tem muito capixaba abrindo o próprio negócio. De acordo com o Sebrae, são mais de 120 mil empreendedores individuais. E uma boa parcela deles trabalha em casa. um modelo de negócio que só vem crescendo no país, mas que para dar certo depende de muita organização. Como é que teve o casal que vamos conhecer agora? É na cozinha da própria casa que a Val e o Antônio começam o dia. Eles trabalham juntos. Já uniformizados, os dois conversam sobre como será o dia, quais serão os compromissos no trabalho. O dia que já começou lá na cozinha continua no escritório que fica dentro da própria casa. A rotina nossa é acordar bem cedo, já no café da manhã a gente já começa a saber as informações, coisas que estão acontecendo já, durante o que aconteceu na noite anterior, no dia anterior, e aí a gente já começa a ajustar algumas coisas já no café. Os dois são empreendedores no ramo de transportes. Começaram o negócio em casa devido à questão financeira. Quando a gente iniciou a gente não tinha capital, então a gente iniciou assim, a rescisão contratou a minha de trabalho e com a dele. E o empréstimo que a gente fez ainda para poder levantar dinheiro para o bem, que era uma única van que a gente comprou. E aí a gente comprou tudo financiado, parte dela financiado, depois teve questão de seguro. O número de brasileiros que trabalham assim como o Antônio e a Val em casa vem crescendo nos últimos meses. De acordo com o IBGE, 4 milhões e meio atuam neste modelo de negócio. O povo brasileiro é um dos povos mais empreendedores do mundo. Tudo quanto é pesquisa internacional, o povo brasileiro é muito trabalhador. E com isso, com o aumento do desemprego, a única possibilidade da pessoa estar empregada é empreender. Então, esses novos empreendedores através da necessidade por não ter emprego estão optando e buscando opções para trabalhar de casa. Além dos empreendedores, as empresas também têm se adaptado ao formato home office. O marketing online hoje, para a maior parte das empresas, é determinante. Existem uma série de técnicas, uma série de mecanismos para que você, de fato, se faça ser conhecido para que consiga clientes e faturamento. O especialista ressalta que a continuidade do negócio que funciona dentro de casa precisa ter regras estabelecidas, assim como a Val e o Antônio fizeram. Sábado e domingo eu não atendo mais telefone a nível profissional. A gente, inclusive, está botando essa informação no site e informa já para os clientes que já contrataram a viagem antecipadamente que a gente deixa tudo formalizado até na sexta-feira. As pessoas, elas precisam de ter consciência que pode ser muito lucrativo, pode ser uma outra oportunidade, mas ela precisa de planejar. Quando você não planeja e você erra, isso quer dizer perda financeira. Pois é, e para dar certo tem que fazer como o Antônio e a Valdirene, mesmo em casa, trabalhar com organização e profissionalismo. Afinal, é a sua empresa, né, Ingrid? Com certeza, Jorge. Voltamos a falar sobre o grave acidente na Avenida Dante Michelini na Praia de Camboria em Vitória. Dois jovens morreram na hora. Matheus e Gustavo estavam no banco de trás do Audi e não se sabe se usavam cinto de segurança. Eles foram lançados para fora do carro. O impacto foi tão forte que o veículo derrubou um poste e ficou retorcido na pista. A cena registrada por quem passava no local após o acidente assusta. Foi por volta das onze e meia da noite de ontem. Motorista do Audi, Augusto César Bento Perim, filho de 26 anos, e o primo dele, Caio Perim Furlan, de 27, e uma passageira do ônibus, Marcionília Menezes Andrade, de 29, sofreram lesões parciais e foram socorridos para o hospital de urgência e emergência. E agora tem emprego chegando para você. Olha aqui na telinha. São chances para auxiliar técnico de áudio e vídeo, assistente de saúde e medicina do trabalho, chefe de copa, cuidadora de idosos, assistente de marketing, coordenador de relacionamento e recepcionista. cadastro no site lincepsicologia.com. Você... Desculpa. Não, sem problema. Vamos lá, primeiras damas. Desculpa. Olha, você acompanhou aqui no TN1 o caso da menina de dois anos atingida na cabeça por um pedaço de concreto que caiu de um prédio em Guarapari. Pois é, onze dias depois, as notícias, graças a Deus, são boas. Ana Luíza, não tem previsão de alta, mas já deixou a UTI e está falando. uma alegria para a vovó Geni e toda a família. Dez dias depois, a sensação ainda não é de total alívio, mas as notícias médicas da Ana Luíza já são mais animadoras. A garotinha foi atingida na cabeça por um pedaço de concreto que se soltou de um condomínio em Guarapari. A saúde dela hoje está bem melhor, está bem mais alegrinha. Hoje a gente teve boas notícias porque pela primeira vez depois do acidente ela falou, falou palavras, muitas palavras, deu sorrisos. E a fisionomia dela, o rostinho dela está mais feliz, está mais alegre. A Ana Luíza, que tem apenas dois anos e oito meses, continua aqui no Hospital Infantil de Vitória. Ela teve um traumatismo craniano, passou por cirurgia e ainda não tem previsão de alta, mas já saiu da UTI e agora fica sob cuidados em um quarto da enfermaria. As enfermeiras cuidam dela com muito carinho, eu ainda não falei com os médicos que cuidam dela, mas o pai, a mãe sempre fala que eles vão, falam, né, como que está, como que está a recuperação. Eles falam o que está dentro do esperado. O ladinho direito dela está movimentando bem, o ladinho esquerdo está bem lento, mas a gente acha e tem muita esperança que não vai ficar com sequela. A família, que é da cidade de Pirapora em Minas Gerais, continua hospedada em um hotel de Vitória. As despesas estão sendo pagas pelo condomínio de onde o concreto caiu. Ao relembrar a cena, a dona Geni, vovó da Ana Luíza, diz que até hoje não consegue assistir o momento do acidente. Quando eu comecei a ver na televisão, eu preferi não ver, porque quando a gente começa a ver a imagem, a gente começa a passar mal. Aí eu fiquei desesperada, como se estivesse acontecendo naquela hora, tudo de novo. Ela se agarra na fé para voltar a ter a netinha 100% recuperada. Os médicos falaram para a gente viver um dia de cada vez e é o que a gente está fazendo, esperando, tendo muita fé, muita esperança. Eu achei necessário que outras pessoas tivessem essas notícias, porque a gente sabe que tem muita gente torcendo, muita gente mesmo, não só da família, mas daqui, do lugar do ocidente, de outras cidades, todo mundo está torcendo, então todo mundo merece saber das informações, das melhoras que ela está tendo. E a gente agradece imensamente, né? Tem mesmo, dona Geni, um beijo para a senhora, viu? A gente continua na torcida pela recuperação da Ana Luíza. A Defesa Civil de Guarapari disse que o condomínio cumpriu o que foi exigido e já começou a obra no local. Quarta-feira, 30 de outubro, vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal da Tribuna. Mulheres são vítimas de estupro e golpes após paquera pela internet. Aqui na foto principal, Moro libera supercâmeras para flagrar bandidos em BRs. Médicos fazem blitz contra o câncer em terminal do Transcall. Novo imposto vai deixar escola e plano de saúde até 20% mais caros. Salão do Imóvel com 3 mil ofertas a partir de sexta. E ainda destaque no Jornal da Tribuna desta quarta-feira. No AT2, Mistura Musical do Skank na Serra. Leitão da Silva vai ser inaugurado até o dia 15 e Flamengo sonha com Cavani. E a seguir, nosso papo sobre saúde com o Dr. João. Olha, a Dona Leonora parou de dançar forró por causa de dor nos joelhos. A gente já volta. Hora do nosso quadro de saúde aqui no TN. A Marcela e o Altoé e o nosso querido Dr. João encontraram a Dona Leonora que está cheia de dor no joelho. Puxa vida, nem dançar um forrózinho ela consegue mais por causa da dor. O que pode ser, hein? Dr. João responde. Dona Leonora era uma forrozeira de pé cheio, vamos dizer assim, mas parou o forró? Por quê? Eu comecei com o problema de joelho e aí ficava mais difícil para dançar, né? Começava a doer. E o que acontece com o joelho? Agora doía e agora... Aí agora... Ah, tirei uma dor e agora está assim, parece que tem areia dentro do joelho e eu dobro o joelho e faz aquele barulho. Dr. João, o que é isso? Dona Leonora, nosso corpo é uma máquina, é igual um carro. Ele também sofre desgaste. O nosso joelho é uma articulação. Ali no meio daquela articulação existe uma cartilagem. Quando essa cartilagem começa a gastar e o osso começa a roçar um no outro, nós chamamos isso de artrose, é o estado da articulação. Isso dói, isso dá rigidez e quando inflama, você começa a sentir essa sensação de travamento e creptação que parece que tem areia ali dentro. O que o ortopedista faz? Primeiro é bom ele fazer um bom diagnóstico, uma artroscopia ou uma ressonância, ele esclarece o que é isso aí. E depois entra com vários tipos de medicamento a começar de anti-inflamatório. Existem umas gelatinas também que a gente toma cápsula que é para tentar regenerar essa cartilagem. Regenerando essa cartilagem a senhora para de sentir dor e essa rigidez. Isso não é sério não, mas convém a senhora tratar direitinho para isso não limitar a sua vida social. Andar, passear, dançar, ter vida absolutamente normal. Então vamos cuidar disso daí, que a senhora é muito jovem ainda. Tá bom? É muita simpatia, né? Semana que vem a gente te espera, viu, querido doutor João? E a gente fica por aqui, obrigada pelo carinho, pela audiência, uma ótima tarde para você e até amanhã. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Agora você fica com Ronda Geral e a Isabela Vidal. Até amanhã, 15 para meio dia.